1 frango inteiro picado, 1 litro de leite coalhado, 2 cebolas picadas, 5 dentes de alho, farinha de milho, cheiro verde, pimenta do reino, urucum e óleo. Primeiro aqueça um pouco de óleo e frite o frango até dourar. Em seguida acrescente o alho, a cebola, a pimenta e o urucum e deixe fritar mais um pouco. Adicione o cheiro verde e misture bem novamente. Acrescente então uma coalhada e deixe ferver por alguns minutos. Por último coloque a farinha de milho até ficar em ponto macio. Música Sirva com feijão, arroz, angu e salada de serralha. Música 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 Música